Olá Sônia Seja bem-vinda Oi Estela Marilena, boa noite Sônia, quem mais que está aqui? Emiberna Emmap Boa noite Cadê meu japa marrom? Está aqui Vamos dar início vibrando o on três vezes Inspira OM 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 Namastê Boa noite a todos Que Deus nos abençoe e nos proteja Que possamos ter uma boa prática Uma vivência de paz e de amor Namastê Eu sou Vladimir Erce Idealizador da rede de confiabilidade A rede de confiabilidade hoje engloba as atividades oferecidas Essa meditação duas vezes ao dia A aula de iogas, quintas-feiras às 17 horas Treinamento respiratório, quarta-feira às 7h30 da manhã E o encontro às sextas-feiras, normalmente às 8h30 da noite Essa sexta-feira vai ser às 5h da tarde que nós vamos receber o Guilherme Romano Então eu entrevisto alguém que possa trazer um conteúdo que aborde a importância da confiabilidade Um conteúdo que favoreça a nossa autoconfiança, favoreça lidar com toda essa situação que nós estamos vivendo O Guilherme Romano vai ser pelo meu canal do Youtube, às 5h da tarde O tema vai ser a revolução da compaixão E a importância da meditação O Guilherme Romano é um jovem Iog, filósofo, escritor Com uma bagagem muito boa E agradável de ouvir aquele jovem cheio de fervor Ardor Vale a pena escutar E na mesma sexta-feira, às 8h30 da noite Pelo Zoom Nós vamos fazer um encontro que eu estou chamando, que nasceu agora, essa semana Porque todos os encontros da Rede Confiabilidade acontecem às sextas-feiras, às 8h30 da noite Mas como o Guilherme não pode lhe dar aula, nós trouxemos para as 5h da tarde E aí, como ia ficar vazio, vamos fazer um sarau poético A primeira roda de conversa com um brainstorm, uma chuva de ideias Sobre o assunto, o futuro desejável Lhe convido a participar e compartilhar qual o seu futuro desejável O que você deseja para o futuro, que é diferente do futuro provável O futuro provável está aí É alguma coisa que poucos podem fazer O futuro desejável sempre nasce de alguma coisa O desejo é sempre por alguma coisa boa Então, que possamos trazer, fazer essa chuva de ideias E talvez, quem sabe, tenham os futuros desejáveis em comum E que nós possamos juntos trabalhar para materializar Para realizar, para criar um futuro desejável Então, sexta-feira, 8h30 da noite Eu vou postar o link do Zoom aqui no... Pelo WhatsApp Quem não estiver no WhatsApp e quiser participar Manda uma mensagem, seja pelo Facebook ou pelo Instagram Que eu mando esse link diretamente Hoje eu não posso mais colocar o link abertamente Nem no Instagram, nem no Facebook Nem no Facebook Porque fica sujeito a invasões E nós já tivemos essa experiência Mas eu convido vocês Fazer uma noite um sarau poético, musical Com uma roda de conversas Com o brainstorm Do futuro desejável Está feito o convite Vamos à nossa prática O Mahamanta que nós estamos repetindo Que é esse mantra que está escrito Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Esse é o mantra que nós vamos repetir Então acomode-se na sua postura meditativa Tome consciência de si Recolha os órgãos dos sentidos Desligue-se do mundo lá fora Das preocupações, dos afazeres Esteja plenamente envolvida Com a repetição do mantra Falando, escutando e sentindo As vibrações do mantra E assim damos início Suindo speed Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 bounce Rama Rama, Rama 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 Hare Krishna Rama, 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 Rama. Ave Maria Música Jove 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 Amém. Amém. Amém Râmah 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 kimchi Hara Iso, Hara Iso, 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 Música Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama 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 Hari Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma, 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 Henri��, هذه delas. Rama, 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 Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou. E assim mantenha a mente focada, serena, contemplando o fluxo da respiração. Sou. 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 Amém. Assimilar e absorver a experiência vivida com a prática. E vamos dedicar a prática em benefício de todos os seres. Amém. Oferecendo os frutos aqui colhidos aos pés do Senhor, com gratidão e devoção. Encerramos com um chante pela paz do mundo. Inspira. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Sejam felizes. E vamos à leitura do livro. Muitos ensinamentos aqui colhidos. Uma coisa esquisita aconteceu aqui. Tá. Ontem foi lido, paramos aqui. Essa nova oportunidade chegou porque eu me tornei um refugiado. Se eu tivesse permanecido em Potala, em Lhassa, teria permanecido no que já foi muitas vezes descrito como a gaiola de ouro, o lama, o santo Dalai Lama. Ele agora estava tão impertigado quanto precisara ficar quando fora enclausurado como líder espiritual do reino proibido. Então, pessoalmente, eu prefiro as cinco últimas décadas da vida de refugiado. Ela é mais útil, há mais oportunidades de aprendizagem, de experimentar a vida. Assim, se você olha de um ângulo, você sente, ah, que horrível, que triste. Mas, se olha a partir de outro ângulo, para a mesma tragédia, o mesmo evento, você percebe que ela me deu novas oportunidades. Então, é maravilhoso. Esse é o principal motivo de eu não ser triste nem taciturno. Existe um ditado tibetano que diz Onde quer que você tenha um amigo, este é o seu país. Onde quer que você tenha um amigo, este é o seu país. E onde quer que você receba amor, este é o seu lar. Lindo esse... Lindo, né? Vou reler. Um ditado tibetano que diz assim Onde quer que você tenha um amigo, este é o seu país. E onde quer que você receba amor, este é o seu lar. Houve um arfar audível na sala diante do ditado comovente E sua capacidade de confortar, mesmo quem não apagasse a dor de meio século no exílio. Isso é muito bonito, declarou o arcebispo. Além disso, continuou o Dalai Lama Quem quer que lhe dê amor é seu pai ou mãe. Então, mesmo que você seja apenas quatro anos mais velho do que eu, Eu o considero meu pai. Acho que você jamais poderia ter tido um filho aos quatro anos. Portanto, você não é meu pai de verdade. Mas eu o considero como pai. Basta uma relação de amor. O que você disse é maravilhoso. Começou o arcebispo, claramente emocionado com a reação do Dalai Lama ao exílio. Creio que eu só complementaria dizendo para nossas irmãs e nossos irmãos lá fora. A agonia e a tristeza, de muitas formas, são coisas que você não pode controlar. Elas acontecem. Suponha que alguém lhe bata. A dor provoca uma agonia em você e uma raiva. E você talvez queira revidar. Entretanto, conforme você cresce espiritualmente, Seja como budista, ou como cristão, ou como seguidor de qualquer outra tradição, Você se torna capaz de aceitar qualquer coisa que aconteça com você. Você aceita, não como resultado de ser um pecador, por ser merecedor do que aconteceu, Mas por ser parte da trama da vida. Há uma compreensão. Está inserido no processo da vida. Então faz parte da vida. E faz parte também da capacidade do ser humano não revidar, aceitar. Só o ser humano pode aceitar e escolher não revidar. Isso vai acontecer, quer goste ou não. Haverá frustrações na vida. A questão não é como posso escapar. Mas sim como posso usar isso como algo positivo. Assim como sua santidade acabou de descrever. Acredito que nada pode ser mais devastador de muitas formas do que ser expulso do próprio país. E um país não é apenas um país. O que quero dizer é que um país faz parte de você. Você é parte dele de uma forma que é muito difícil de descrever para outras pessoas. Pela lógica, o Dalai Lama deveria ser uma pessoa rabugenta. E aqui ficamos. Pela lógica, deveria ser rabugento. Mas não é isso. Esse não é o fato. É uma pessoa contente, satisfeita, que traz um olhar positivo para a vida. E que lida com compaixão e amor com todos. Então, se sua mente argumenta e justifica seu estado de rabugento, rabugenta, lamentadora, reconheça que isso é a história da sua mente. E você pode mudar isso. E nós estamos recebendo essas informações. Então, vamos ficar com esse ditado tibetano. Onde quer que você tenha um amigo, este é seu país. E onde quer que você receba amor, este é o seu lar. Reconheça, valorize, acolha em você e agradeça. Aqui ficamos. Namastê. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam felizes. Sejam felizes. Cultivem o sentimento de bastante. Sentimento de gratidão. O contentamento. Namastê. Boa noite. Tchau. 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 Boa noite.